Ao som do birimbal, ao som do birimbal Ao som do birimbal, ao som do birimbal Escorrega, escorrega, escorrega Escorrega, escorrega, escorrega Em cima do pau Olha pra trás, empina a bunda e faz cara de mal Escorrega, escorrega, escorrega Em cima do pau Desce, escorregando tu sobe Escorregando tu desce Escorregando tu sobe Vai mulher, vai, desce Escorregando tu sobe Vai mulher, vai Ao som do birimbal, ao som do birimbal Ao som do birimbal, ao som do birimbal Escorrega, escorrega, escorrega Em cima do pau Escorrega, escorrega, escorrega Em cima do pau Olha pra trás, empina a bunda e faz cara de mal Escorrega, escorrega, escorrega Desce, escorregando tu sobe Escorregando tu desce Escorregando tu sobe Vai mulher, vai, desce Escorregando tu sobe Escorregando tu desce Escorregando tu sobe, vai mulher, vai